Na tarde da última terça-feira, dia 4 de julho, aconteceu as finais do Campeonato Interestadual 2023, de categorias de base no estádio Rezendão, na cidade de Gurupi. O torneio é realizado pela Federação Tocantinense de Futebol, em parceria com a Leta, a Liga Esportiva Tocantins-Araguaia. A competição contou com as categorias sub-11, vencida pelo Fla Palmas, sub-13, vencida pelo CFA Palmas, sub-15, conquistada pelo Esporte Clube Castelo, sub-17 também foi vencida pelo Castelo e o Futebol Feminino Aberto, vencida pela equipe Sem Limites de Araguaína. O campeonato teve como cidade-sedes Gurupi, Dueré, Formoso do Araguaia e Figueirópolis. E a competição foi realizada em quatro dias, iniciando em 1º de julho e finalizando em 4º de julho. O presidente da Federação Tocantinense de Futebol, Leomar Quitanilha, ressalta que o campeonato interestadual realizado no sul-estado é uma oportunidade para os atletas mostrarem suas potencialidades, além de valorizar o futebol tocantinense. É a federação cumprindo o seu calendário de realizações no ano e fazendo executar agora o torneio interestadual nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, além do futebol feminino aberto. É um esforço que a federação faz com o apoio da Liga de Esporte de Gurupi, com o apoio das prefeituras de Gurupi, Dueré, Figueirópolis e Formoso, para que nós oportunizemos as crianças e adolescentes a participar dessa prática, dessa modalidade esportiva tão importante como é o futebol. Eu creio que isso faz muito bem para a saúde física e mental dessas crianças, e além de oportunizar a identificação de eventual talento que pode surgir aí, porque talento não escolhe lugar para nascer. Talento pode nascer em Figueirópolis, no Cariri, pode nascer em Formoso, pode nascer em Gurupi, não é só no eixo Rio-São Paulo. Agora mesmo nós trouxemos um observador do São Paulo, um time de elite do futebol brasileiro, e ele identificou cinco valores que vão ser melhor observados lá em São Paulo. Quer dizer, isso é muito bom, estimula a nossa garotada e estimula o futebol tocantinense. O secretário municipal de governo, Silvério Filho, esteve representando a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, na cerimônia de premiação, e fala do incentivo que a gestão vem realizando, principalmente, nas categorias de bases do futebol gurupiense. O Gurupi sempre sediou esses eventos esportivos aqui, principalmente nas categorias de bases, onde a prefeita Josi Nunes tem um olhar especial para os nossos jovens, para os nossos atletas aqui. Todos os esportes são contemplados aqui com a parceria da Prefeitura Municipal de Gurupi. A gente parabeniza as equipes campeãs, o Castelo, e parabeniza também a Federação Tocantinense de Futebol, a Leta, que promoveu esse importante campeonato das categorias de base aqui da região sul do estado do Tocantinense. Curtindo-o, no sub-15, é do Castelo de Gurupi. É campeão! Parabéns ao SEMI-LAR! É campeão! SEMI-Familino aberto! O Interessado do ano de 2022! Pode gritar! SEMI-Legians!